A gente está começando hoje aqui dentro do Naquadra com o Silvio Bastos o Approach. O Approach nada mais é do que uma maneira da gente se aproximar, exatamente como a gente faz dentro da quadra, quando a gente executa um Approach para aproximar da rede. A ideia, basicamente, é a gente ficar mais perto, poder usar esse espaço para poder falar um pouquinho mais de tênis, fazer comentários, falar daquilo que está acontecendo durante a semana. E fica aqui o meu grande agradecimento ao amigo, grande amigo Daniel Perecer, que lá de Miami deu a ideia do nome Approach. A ideia inicial para falar nesse primeiro Approach era basicamente para contar a volta do circuito do mundo do tênis. A ATP está programando voltar pelos Estados Unidos, depois indo para a Europa. A WTA começa na Europa, depois segue para os Estados Unidos, na sequência indo para a Ásia. E a ITF voltando também em agosto, mas ainda sem local definido. Mas, obviamente, tudo o que aconteceu nos últimos dois finais de semana na Adria Tour, organizado pela fundação do Djokovic, mudou um pouquinho os meus planos. O Djokovic parecia, desde a primeira semana em Belgrado, que ele queria confrontar o mundo. Ele que, desde o início, quando os protocolos ali foram colocados para o S-Open, vinha discutindo, achando muita rigidez desses protocolos. A impressão que se deu, mesmo estando de longe, é que ele queria mostrar que o evento pode ser possível, tudo pode ser feito e nada iria acontecer. E eu acho que esse tiro foi bem no pé dele. Nada poderia ter sido pior, não só para a imagem dele, mas também para provar que os protocolos são realmente muito necessários. É um fato, acho que muito importante para se colocar também, que o Djokovic esqueceu um pouquinho a posição dele. Ele não só é o número um do mundo, ele não é só um exemplo, ou deveria ser um exemplo, ou um ídolo para muita gente, mas ele é também o presidente do conselho dos jogadores. Ou seja, aquela imagem de profissional que deveria estar encabeçando toda uma postura para que os profissionais que dependem da profissão e do trabalho de tenista, como jogador de tenista, pudessem estar voltando ao normal. Eu acho que nesse momento ele esqueceu tudo isso, ele colocou tudo isso de lado e eu sinceramente não sei o tempo que ele vai levar para poder consertar essa sujeira, essa imagem que agora ficou bem deturpada, não só no mundo do tênis, mas para todo mundo.